Super feliz direto do Parque da Juventude, com as atrações que estão nos emocionando grandemente, gente, tá muito legal. E agora, ela que tá num momento mesmo especial, maravilhoso de sua carreira, lançando livro, cada vez mais seguidores, milhões e milhões nas redes sociais, Priscila Alcântara. Pri, obrigada, viu, linda? Imagina, pra mim é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom demais. A Priscila aqui tem, assim, sido uma referência pra nossos jovens, uma referência de uma moça mesmo de Deus. Fala com espontaneidade sobre diversos assuntos. Isso também chama atenção porque a verdade é que a gente percebe que você é uma pessoa real, assim, igual as outras moças, com as mesmas questões que aparecem também no coração. Isso é legal demais, Pri. Eu acho que esse é o fator que leva as pessoas a confiar em mim, né? E me permitem ajudá-las de alguma forma. Então, eu sempre faço questão de apresentar mesmo a vida real, pra mostrar que aquilo que eu vivo é real e que elas podem viver também essa mesma realidade, nada distante, né? Então, eu fico muito feliz e invisto muito nisso. Demais. Pri, a gente tá aqui falando sobre paz e sobre respeito também neste evento. Então, você tem uma mensagem pra passar pra o nosso telespectador relacionada à paz? Olha, eu acho que nada melhor do que a Bíblia mesmo. Ela exorta muito a gente nessa coisa de unidade, através da paz, em sermos pacíficos. Então, eu acho que o mundo anda em guerra, né? Todo mundo julga todo mundo, todo mundo é contra todo mundo. Então, eu acho que o papel da igreja é a gente entrar nesse mundo como pacificadores, pessoas que respeitam os outros, independentemente das suas escolhas, até porque nem Jesus veio julgar, nem Ele veio condenar, Ele veio salvar. E a nossa missão aqui é justamente salvar. E eu acho que a paz e o respeito são as duas coisas que vão abrir as portas pra que a gente salve as pessoas. Sem isso, a gente não tem a confiança do mundo. E nós precisamos da confiança deles, né? Que eles confiem em nós pra que a gente possa ajudá-los. Então, eu acho que esse propósito é perfeito. Por isso que me alegro muito de fazer parte desse evento com vocês, porque tem propósito. E um propósito tão lindo, que é propagar a paz com respeito, que pra mim, são uma das duas maiores armas que a igreja tem. Demais. Pra 2017, o que você tem planejado, assim? Eu tenho planejado o álbum novo já, o CD novo. Eu terminei o repertório. E o processo de composição foi bem surreal, assim. Eu acordava com músicas. Eu não lembro como foi o processo de nenhuma escrita. Elas só vinham, assim. Então, tive sonhos com músicas. Foi algo bem surreal. Então, eu acho que vai ser um trabalho surpreendente pra mim. Eu tô procurando fazer a produção lá fora. Eu quero abranger a minha música e levar a mensagem do amor de Cristo em outras esferas também. Por que não outras rádios dão do segmento gospel eu tocar em músicas do amor? É verdade. Sim. Então, o meu foco pro ano que vem é pegar essas outras vertentes e de alguma forma conseguir... Quebrar barreiras. Quebrar barreiras e colocar Jesus em todas as esferas da sociedade. Posso falar? É a sua cara. Quebrar barreiras, sua cara, Pri. Já tem cabelo rosa, não tem nada a perder. Obrigada pela sua presença aqui no Canto Pela Paz. Imagina, eu que agradeço. Até o ano que vem, então. Até o ano que vem, isso aí. Aí, Priscila Alcântara, a presença maravilhosa aqui no Canto Pela Paz. Você fica com um trechinho dessa apresentação tão especial. Boa tarde! Obrigada por me receberem mais uma vez. Antes de a gente começar, eu só queria avisar vocês que, infelizmente, eu tive um problema de saúde essa semana. Talvez vocês não ouçam o melhor som hoje. Mas uma coisa que Deus sempre me diz é que o meu melhor não é o meu talento. O seu melhor não é o seu talento. O melhor é Ele que está em nós. Amém? 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 É você o primeiro que vejo amanhecer É você que me inspira, me alegra, me faz viver Não tu vai estar em lugar, com você eu só quero estar Diga só Você Ei, diga pra ele Meu primeiro amor Eu preciso de joelhos te sentir Ouvi teu nome e já me faz tão bem Meu primeiro amor Eu te amo e pra sempre mais e mais Tu abraça minha amiga e me dá paz Você ontem, hoje, sempre, hoje, sempre, amém Amém Diz Quanto mais, além do lugar, com você eu só quero esperar Sou o teu lar, você é onde pra sempre eu morar Meu primeiro amor Ouvi teu nome e já me faz tão bem Meu primeiro amor Eu te amo e pra sempre mais e mais Tua graça minha amiga e me dá paz Você ontem, hoje, sempre, ontem, hoje, sempre, amém Amém Oh, amém Oh, amém Oh, amém Oh, amém Oh, amém Oh, amém E vocês Meu primeiro amor Ouvi, ouvi teu nome, já me faz sofrer Meu primeiro amor, eu te amei pra sempre Mais e mais, tua nossa minha amiga me dá a paz Você é ontem, hoje e sempre, você é ontem, hoje e sempre Eu também Hoje e sempre Tu és meu primeiro amor Quantos aqui desejam ser um com o pai? Tua voz me faz tão bem Quando eu te vejo eu me sinto bem Mesmo quando eu errei Tua luz Quando eu te vejo eu me sinto alguém Mesmo quando eu errei Você me provou quem ama quem eu sou E Jesus Pois não há nada melhor Pois não há nada melhor Não sermos um só papai Com o meu primeiro amor Eu também Eu também Eu também Eu também Não para não, eu quero ver Quero, quero, quero Quero, quero, quero Não sei nada de o teu amor Devo a ti que eu sou Não há nada disso aí Deus recebe em Jesus Procurando a sua luz Digo hoje em ti, Jesus Eu te buscarei Atenção do som, Deus Atenção do som Atenção do som, Pai Não há, não há Atenção do som, Pai Quantos aqui são escolhidos? São escolhidos quando você diz sim Ah, papai Como o meu dia será Te entregar toda a minha vida Por ser que podes cuidar Diz Tudo que Desfira por mim Que a todo momento eu posso errar Boa voz Me ensina assim Que a todo momento irei a certa Tinha o som E te ouvirei quando chama Não devo falhar Não sei cair sem arriscar Ei, 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 ei E te ouvirei Enquanto eu respirar Enquanto eu Digo acordar Acordar e te ver Não pensa Como o meu dia será Te entregar toda a minha vida Por ser Acordar e te ver Não pensa Como o meu dia Te entregar toda a minha vida Por ser Digo tudo Tudo, tudo Desfira por mim Que a todo momento eu posso errar Jesus Desfira por mim Que a todo momento eu posso errar E te ouvirei E te ouvirei Enquanto chama Liberdade Sabe Enquanto eu Desfira Oh 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 Mais alto Diga sou escolhido Sou 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 Yeah Viverei Mais uma vez Diga sou escolhido Sou Mais alto Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Yeah Viverei 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 Sou escolhido Sou escolhido Eu sou escolhido Eu sou escolhido E viverei pra te servir Enquanto eu Respirar Jesus Enquanto eu respira Eu respirar Jesus Eu respiro Jesus Não sou Deus Eu sou escolhido E te ouvirei quando chamar Não devo falhar Sem cair, sem me arriscar Sou escolhido E te ouvirei E verei pra te servir Enquanto eu respiro E te ouvirei Valeu! Antes de cantar a última música Eu queria muito falar uma coisa pra vocês Vocês podem me ouvir? Sim? Eu tava conversando com a Bianca Ela me fez uma pergunta Ela também me explicou Que o propósito desse evento É pra eu pagar a paz e o respeito Infelizmente quando se fala de paz e respeito Talvez a igreja não seja a primeira opção Que vem à cabeça das pessoas Talvez a igreja esteja se colocando num lugar errado E saindo do lugar de pessoas pacíficas e respeitadoras Talvez nós estamos nos colocando no lugar de julgadores Mas entenda uma coisa Primeiro nem Cristo veio pra julgar Ele veio pra salvar, amém? Segunda coisa Se você não respeita e se você não é pacífico Como é que você quer abrir os olhos e tirar alguém das trevas pra nós? Entenda uma coisa Se você tem um evangelho dentro de você Se você acredita que essa é a verdade Se você acha que fulano tá fazendo coisa errada Precisa de Jesus Ok Seja pacífico Seja respeitador Porque essas são as chaves que vão fazer as pessoas te ouvirem Se o mundo não confiar em você Você não vai enfiar evangelho à goela abaixo de ninguém Não existe isso Não existe mais um evangelho imposto pela força Vocês estão entendendo? O que Jesus te chama pra ser uma pessoa sábia Que vai olhar Assim como o Paulo era Paulo pregava em tudo quanto é lugar Pregava em Roma Pregava em Atenas E o cara pregava na língua dos caras Ele mesmo se dizia judeu Se fazia de judeu Se fazia de gentil Tudo pra salvar aqueles Agora é o seguinte Evangelho Pra você pregar o evangelho verdadeiro Puro Você precisa da confiança das pessoas Então seja pacífico E seja respeitador Não olhe com olhos de julgamento pras pessoas Olhe com olhos de amor Porque foi assim que Jesus olhou pra você Quando você estava em pecado Amém? Espírito Santo É incrível como me sinto Quando invado o meu ser Não dá pra explicar a vontade que Quando Ate Quando entro Agora Eu Melhor Pra que você Perse Nada Pem Só ser humano O Mas PhD Pelo Espírito Eu Eu prefiro E cumprir tua paz O meu ser Vem, 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 vem Espírito Santo É incrível como me sinto Quando invade o meu ser Não dá pra respicar A vontade que deu de chorar Quando o meu arde Tua presença Quando eu estou na casa do pai Eu Pra que você me encha Com apenas o Chega! Nada que vem de mim Pelo Espírito Escolho estar na casa do pai Selando um novo tempo Vivendo um novo eu prefiro Espírito de Deus O meu ser É, 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 é Ah, meu Deus, como eu prefiro te ouvir São tantas opções, são tantas boas Mas como eu prefiro te ouvir Como eu prefiro te dizer sim Como eu prefiro te dizer sim Porque na cruz você pensou em mim, pai Naquela cruz você pensou em mim, pai É por isso que todos os dias Todos os dias, todos os dias Eu vou olhar pra você Eu vou querer você Eu só tenho olhos pra ti, Jesus Diga, eu prefiro Eu prefiro te ouvir Espírito Eu prefiro te ouvir Espírito de Deus Vem me inundar Espírito de Deus Vem me inundar Espírito de Deus Vem me inundar Oh, vem Vem me inundar Espírito de Deus Vem me inundar Espírito de Deus Vem me inundar Vem me inundar Vem me inundar Vem, não dá Eu só te peço que venha Afei, não dá Afei, não dá Afei, não dá Nós chamamos o meu rei Até mais a ele se você tem mais Obrigada, Deus abençoe vocês Vivam Jesus, não tem uma religião, ele é alguém E você conferiu mais um Super Feliz especial Canto pela Paz Fique por dentro de tudo o que acontece no Super Feliz através das nossas redes sociais Siga no Instagram, arroba Programa Super Feliz Curta e compartilhe todas as nossas novidades no facebook.com barra Programa Super Feliz Sábado que vem tem mais Super Feliz especial Canto pela Paz